Fala galera, beleza? Que o DTQ sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera é o seguinte, mano, hoje estamos aqui para o primeiro dia do campeonato Kings... é... Kings Champions Cup, mano. E vamos começar aqui pelo primeiro time a se enfrentar, que é o Miguel versus o Dereck, mano. Então vamos lá, vamos mandar aqui já a mensagem para o pessoal começar o campeonato. Velho, se vocês gostaram já vai deixando o like, se inscreva galera, é tudo pessoa conhecida aqui. Para mim, mano, eu conheço todo mundo aqui que está nesse campeonato. Se você não participou desse campeonato e quer participar do próximo campeonato, é só você comentar lá no meu Facebook, é só você me seguir no Facebook e comentar lá comigo, beleza? Então vamos ver, o Dereck já está aqui, mano, ele já está aqui no Clash, velho. E o Rei Bárbaro também está. Os dois que vão se enfrentar hoje, a primeira batalha é para ser o Ailton versus o Dereck. E vamos lá, vamos comentar para eles irem logo, velho. Beleza? Vamos lá, galera. Esse campeonato aí foi ideia minha para ele estar fazendo, mano. Bora? Ih, galera, começou, mano. Bora ver quem vai ser o campeão, quem vai ficar na final, velho, desse campeonato, velho. Eu não vou torcer para ninguém, bora ver quem vai começar. Nossa, o Rei Bárbaro já jogou o Zap na torre dele, velho, do Dereck. Vamos lá, galera. O Dereck já está com o Coletor de Elixir. Eu não sei o deck de ninguém dos dois, mano. O Rei Bárbaro ali já está com o Zap. Ele está usando Mineiro no deck. O Rei Bárbaro está usando o Mago de Gelo para defender o Mineiro. E eu não sei qual é o ataque deles, a carta de ataque deles, mano. Lembrando que quem perder vai sendo desclassificado. Ele já foi com o ataque ali com o Mago Elétrico para defender ali a Mosqueteira. E a Peca é no nível 4, galera. O Rei Bárbaro já está na vantagem de Elixir. Muito Elixir ele tem. Se ele tiver ali Exército Esqueleto, é para o Dereck ter Zap nesse exato momento, cara. Boa! Mano, a Peca vai chegar. Vai chegar, mano. Nossa, vai chegar ainda. Não acredito. Não acredito que ele conseguiu defender, velho. Defendeu muito bem ali. Mas a bandida chegou na torre e conseguiu dar muito dano. Mas a vantagem de Elixir é que continua sendo o Dereck. Pela impressão dele, ele está gastando muito o Elixir. Mas a vantagem ainda é dele. Era para ele ter mandado... É. Pelo menos ele defendeu, né, mano? E beleza. É o primeiro dia aqui desse campeonato. Já gastou Mineirinho ali na torre. Mas o Rei Bárbaro conseguiu defender muito fácil aquele Mineiro com a Gangue de Goblins. Foi uma jogada muito boa para defender. E beleza. O Dereck continua ainda na vantagem. Só que o Rei Bárbaro tem a vantagem ali do Elixir, mano. Eu acabei pegando para batalhar o Bruno, velho. Nossa. O Rei Bárbaro está usando o deck de Gigante Real, velho. Caramba, mano. O Dereck usou ali a P.E.K.K.A. para defender o Gigante Real. E beleza. Mandou ali o Mago Elétrico para estar matando o Mago de Gelo dele. E o Mega Servo. Ele distraiu a P.E.K.K.A. ali daquele lado, galera. Mas ele vai conseguir levar a torre, mano. Eu duvido que ele consiga defender essa parte, velho. Caramba, ele vai levar a torre. O Golem de Gelo chegou ali na torre do cara. Está uma partida meio complicada, digamos assim, galera. O Dereck já começou com a P.E.K.K.A. naquele lado de novo para poder levar a torre do cara do Rei Bárbaro, que está com 246. Joga o Mineirinho e conseguiu defender ali com a Gangue de Goblin. Galera, será que ele vai ser desclassificado, mano? Será que ele vai ser desclassificado, velho? Bora ver que vai vir para a final, galera. É agora ou nunca? Ele não tem foguetão, velho. Ele não tem bola de fogo, nada, mano. Só tem Mineiro. É agora, é agora, é agora. Ele vai chegar na torre. O Mineirinho chegou e levou a torre do Rei Bárbaro, mano. Caramba, velho. A primeira partida... Vamos fazer assim, galera. Vai ser duas partidas para cada jogo. E beleza, mano. Vamos mandar aqui para a galera, porque eles ainda não sabem. Duas... Duas partidas. Vai. Espero que eles comecem outra partida, mano. Duas partidas, vai. Vamos ver se eles vão batalhar de novo, mano. Vamos lá, vamos esperar aqui. E talvez eu vou... Espera aí. Beleza. Está todo mundo falando aqui que é dois jogos. E vamos lá, mano. E, galera. Começou aqui a outra partida, mano. É a última partida aqui do campeonato, velho. E bora ver quem vai. Não a última partida, mas a última partida dessa rodada aqui. Derek vs. Rei Bárbaro, velho. Então vamos ver quem vai levar a melhor aí para a final, mano. O Derek já começou... Está com o mesmo deck. Os dois estão com o mesmo deck aqui. E está com o Mineirinho ali para... Nossa, já deu muito dano, mano. O Mago Dielo não foi capaz de segurar aquele Mineiro direito, velho. E já está travando aqui o emulador, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara já mandou o Exército do Esqueleto. E... Caramba, velho. Aquele Gigante Real vai acabar dando um pouco de dano ali na torre dele. E o Mega Servo acabou levando a bandida dele. Ele jogou muito bem aquele Mago Elétrico. Se o Derek ganhar agora, ele vai para a semifinal do campeonato. Lembrando, são oito pessoas que vão participar do campeonato. E beleza, mano. Vamos lá. Bora ver quem vai levar a melhor nesse campeonato. Beleza. O Derek... Os dois estão praticamente juntos no Elixir, velho. Estava. Eu não sei o que ele está... Mano, não é uma boa jogada ficar jogando um Exército do Esqueleto sabendo que o cara tem Zap, mano. De verdade. Ou se ele gastar as trocas que destrói o Exército do Esqueleto e poder jogar o Exército do Esqueleto. Tá certo. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, velho. O Rei Bárbaro já começou ali com o Gigante... O Esqueleto... O Esqueleto gigante não. Olha, galera. Já estou falhando aqui. O Gigante Real ali daquele lado, mano. O Derek colocou a torre ali. Muito bem colocada na hora certa. Mas, infelizmente, ele conseguiu destruir. E aquela mosqueteira vai estar levando o mago dele. Mas a bandida talvez vai chegar na torre, velho. E não chegou. E o Mineirinho também não conseguiu, velho. Caramba, mano. São duas partidas para cada jogador, galera. Para ficar mais justo. Para não ser logo de primeira. E beleza, velho. O Derek colocou já a torre ali. A P.E.K.A. já levou o Golem de Gelo daquele lado. Ele vai começar a mandar um combo muito forte daquele lado agora. Eu sabia, velho. Se ele tivesse o Zap... Se ele tiver o Zap agora... Se ele tiver o Zap agora, GG, mano. Nossa, galera. É agora... Nossa, cara. É agora ou nunca, mano. É agora ou nunca. A bandida vai chegar... Chegou. Já vai levar a torre, mano. Não tem como segurar esse combo dele, velho. Beleza. Já colocou a torre ali. Foi mal posicionada porque não está pegando o... Esqueleto gigante, velho. Caramba, galera. E agora, mano? Ele tem que mandar a P.E.K.A. agora. Ou já era, velho. Beleza. Caramba, galera. Vai perder a torre, velho. Ele vai perder a torre. Perdeu a torre, galera. Não acredito nisso, cara. Não estou acreditando nisso, mano. O Rei Bárbaro acabou jogando muito bem contra o Derek, velho. Caramba. Infelizmente, o Derek acabou perdendo essa partida. Mas vamos ver agora a última para desempatar o jogo e ver quem leva melhor, velho. E beleza, velho. Vamos mandar aqui. Caramba, galera. Foi muito bom esse jogo. A última para desempatar agora, galera. E vamos ver quem vai levar a melhor nesse jogo. E beleza, galera. Estamos aí na última partida já. Derek versus Rei Bárbaro. E, mano, bora ver quem vai para a semifinal agora, velho. Porque o jogo está muito difícil para os dois, cara. Os dois estão jogando muito bem. Estou torcendo aqui para o Derek, mas também vou torcer para o Rei Bárbaro. Só para não ficar triste, né, cara. Beleza. Agora vamos deixar o pessoal que está assistindo torcer aí. Lembrando que haverá mais jogos e ver quem vai ser o grande campeão aí do campeonato King's Champion Cup, mano. Beleza. Eles começaram com... Jogando um pouco as cartas de... Um pouco de x, velho. O cara já começou com a PEC, né. Ele precisa ter os... Opa! Jogou bem agora, hein, mano. Aquela PEC ali serviu muito bem. O Rei Bárbaro jogou... Só jogou o... É... O Gigante Real. Muito mal ali, mano. Mas... Nossa, velho. Se só a PEC continuar viva aqui... Nossa, infelizmente não conseguiu. Beleza. O Mineirinho vai dar muito dano naquela torre ali, velho. É... Mais ou menos. Deu mais ou menos de dano. Mas, velho, bora ver quem vai ser o grande campeão... Campeão não, galera. O... Finalista aí. Semifinalista aí. Da... Desse campeonato, velho. Lembrando que logo, logo vai lançar outro campeonato aí pra vocês. Com muito mais pessoas. Esse aqui é o primeiro de todos que ele tá fazendo. Então... Por isso que é um jeito bem simples. Mas logo, logo vai estar colocando mais pessoas e inscritos. Beleza? E... Mago de Gelo ali do lado. E o Bárbaro mandou. Ele tá usando muito Mago de Gelo pra ataque, velho. Eu uso muito... Eu gosto muito de Mago de Gelo pra defesa. Beleza. Ele jogou bem aquele... Aquela gangue. Ih, galera. Caramba, velho. Nossa. Ainda bem que ele tinha PECA, velho. Caramba, velho. E eu não tô sendo pra ninguém, galera. Eu só tô... Narrando aqui mesmo a partida. Eu vou tá narrando algumas partidas aí. Menos a minha, porque não dá pra mim tá narrando e jogando. Nossa, ele jogou mal agora. Caramba. É agora que ele chega na torre e se ele tiver Zap. Tem que ter Zap. Nossa, galera. É agora. Ele vai levar a torre, mano. Não vai ter como. Duas PECA na arena, galera. Zap. Zap. Ele tem que Zap agora, velho. Caramba. Nossa, galera. É agora, mano. Não vai ter como ele segurar. O Golem de gelo foi pro outro lado. Não. Foi pro lado errado. Não era pra ele ter ido pra ir. É agora, galera. Caramba. Ele tá defendendo muito bem. Nossa, galera. Tá difícil do Derek chegar ali na torre. Mais uma PECA na arena, galera. E bora ver quem vai ser o semifinalista, mano. Lembra? Nossa. O cara tem que jogar a torre agora, velho. É agora ou nunca, mano. É agora ou nunca. Vai levar. Vai levar, galera. Vai levar. E, mano. Falta pouquinho, cara. Mano, tem que ter o Zap agora. Eu não tô acreditando, mano. Vai levar. E o exército esqueleto daquele lado tá dando muito dano também, galera. Pelo amor de Deus. Bora ver quem vai ser o semifinalista agora, mano. Se não chega... Ganhou, 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 né? Mano. Que jogo espetacular, mano. Muito bom. Velho. Derek e o Rei Bárbaro estão jogando pra caramba, velho. Parabéns aí pro Rei Bárbaro. De ter jogado aí, mano. E... Não, parabéns mesmo, cara. Ele mereceu. Tá aí no campeonato. E... Cara... Muito bem, velho. Parabéns mesmo, galera. Ele jogou pra caramba o Rei Bárbaro. Mas quem levou aí a melhor foi o Derek, velho. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vai deixando o like. Não esqueça o favorito. Comente. E o próximo campeonato vai ser... Eu acho que talvez... Daqui a pouco, eu não sei. Porque eu preciso editar esse vídeo aqui também, beleza? E... Beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vai deixando o like pra vocês. Favorito. Comente. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau. E... Fui! E o vídeo vai ficando por aqui.